A provação faz nós chegarmos a Deus A dificuldade faz nós ser dependentes do Senhor Porque ele tem saudade da tua voz Ah, como ele tem saudade do tempo que você me trata Ah, eu vou colocar uma provinha lá Porque eu tenho saudade do tempo que ele tornava o juízo E dizia Senhor, estou aqui, sou dependente do tio Sou dependente, eu tenho saudade do tempo que você levantava Pelas madrugadas e dizia Senhor, me usa Eu quero ser pregador, eu quero ser cantor Eu quero fazer a diferença, eu quero fazer da vontade Ele tem saudade, a luta vem, a dificuldade vem Sabe por quê? Eu não quero ouvir você falar Que você é dependente A provação faz um milagre acontecer Essa provação que vem não é pra te matar É pra te dar vida Prova não é pra matar crente É pra levantar o crente Tá em todo mundo, tá tomando, não vai conseguir Vai desistir, vai parar Aí o Senhor diz assim, agora eu entro em ação Eu vou te levantar na terra Eu vou te alçar Eu vou fazer você um soldado valoroso Eu vou te alçar Eu vou te alçar, Deus está falando nessa noite E quer te levantar Através dessa prova que você está passando Primeira coisa, é luta Problemas Situações difíceis Que chegam É pra mostrar que ele tem poder pra fazer o mundo Aleluia Segunda coisa A Bíblia fala que o profeta diz assim O que é que você tem Para apresentar Para que o milagre sobrenatural de Deus venha a acontecer O que é que você tem pra apresentar pra Deus Tem crente que só tem Eu quero, eu quero, eu quero Mas não tem nada pra ele Senhor, eu quero, eu quero Deus está procurando os verdadeiros atuais Oh glória, aleluia O que é que você tem, jovem, pra apresentar pra ele Pro milagre acontecer E o que é que você tem pra apresentar Para o Senhor Nessa noite O que é que você tem pra apresentar pra ele Quem trouxe a adoração Deixa eu ver Quem trouxe a adoração Deixa eu ver Quem trouxe a adoração Deixa eu ver Não volte a mão pra cima Eu apresento alguma coisa pra Deus A mim Isso apresenta apresenta, apresenta uma coisa para Deus, além dessa noite apresenta uma coisa aleluia, bendita é o teu nome Senhor a tua serva não tem nada em casa, primeiro ela dá uma notícia a tua serva não tem nada em casa, ele vai dizer, não eu tenho eu tenho se não só uma botija de azeite vai acontecer amém para você parece ser tanta coisa para você parece ser um pequeno